No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtos de farmácia favoritos Na verdade é assim, gente, eu fiz uma seleção aqui de alguns que eu gosto bastante Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Então se você já gostou desse tema desse vídeo, deixa o seu like aqui Que eu faço mais outros e vou atualizando, vou colocando mais produtinhos na lista É super importante quando vocês dão like pra vocês poderem aí saber se vocês estão realmente gostando dos vídeos Então não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo que é muito importante pra mim Então é isso, eu vou mostrar pra vocês os meus produtos assim Que eu mais gosto, falar de marcas que eu mais gosto das farmácias Pra poder dar dicas pra vocês, né, porque estamos aqui fazendo isso mesmo Não esquece de se inscrever aqui no canal também Que é super importante pra você sempre acompanhar todas as novidades e vamos começar Vou começar então falando de um produto que na verdade vende tanto em farmácia quanto em supermercado Que são os produtos da marca Pantene Eu trouxe esse aqui que é um dos meus favoritos, inclusive apareceu no meu vídeo de favoritos de fevereiro O da Pantene 3 Minutos Milagrosos Esse aqui é específico de hidratação Normalmente é o que eu mais gosto da linha da Pantene, assim, de modo geral São os produtos de hidratação Eu gosto muito tanto das ampolinhas quanto do shampoo e condicionador O meu shampoo favorito acabou Mas o meu shampoo favorito da Pantene é o de limpar realmente o couro cabeludo Que é aquele anti-resíduos É tipo o meu shampoo de anti-resíduos favoritos de todos Então fica a dica aí pra vocês Eu acho que todo mundo conhece a Pantene Esse aqui eu paguei R$22,90 É um preço super baratinho, né, pra shampoo e condicionador Vamos continuar nessa linha aí de cabelo Vou mostrar pra vocês esse produtinho aqui da L'Oreal A L'Oreal também é uma marca que eu amo pra produto de cabelo, enfim É o Cicatri Renov da Euseb 10 benefícios para uma plástica capilar E ele é como se fosse um levin pra você aplicar Depois que você lava o cabelo Aplicar com ele ainda úmido Ele tem proteção térmica e tem outras 10 funções São muitos benefícios num só Mas o que eu tenho para falar pra vocês é que Ele é maravilhoso, eu gosto bastante É um produto que eu não sinto que pesa no meu cabelo Que às vezes eu gosto muito de um produto Mas eu sinto que ele acaba dando aquela pesadinha Então tem que controlar, tem que saber aplicar Esse aqui não Ele é realmente um levin Uma textura assim de creminho De como se fosse um condicionador Só que você não enxágua Você sente que o cabelo fica com um aspecto bonito Ajuda também pra poder desembarassar Tira o frizz Enfim, é maravilhoso Eu não lembro quanto ele custa Mas é um produtinho que vende na farmácia Que eu amo E aí, continuando com o cabelo Vou falar pra vocês também outro levin Esse aqui é o da... Eu nunca sei qual é essa marca Mas eu acho que é Klaz que fala E o nome dele é Charming Talvez seja isso Esse aqui é um spray de brilho Com óleo de argã Ele custou R$35,95 O que eu acho que é um preço ok Pra produtos de levin Também considerando que esse aqui tem 400ml, né? Eu já tenho esse aqui há bastante tempo Ele é um spray mesmo Ó, ele vem numa embalagem assim Você aplica e ele serve como protetor térmico Só que ele tem óleo de argã na fórmula Ele deixa o cabelo mais bonito E com brilho mais bonito Vende em farmácia Vende em lojas de coisas assim De cabelo De cosméticos Mas coisas de cabelos Eu amo produto de cabelo De farmácia, gente Eu acho que é um dos lugares que eu mais compro Um porque você consegue achar vários produtos Que são bem bons Com preço muito bom E também... É isso Porque se a qualidade é muito boa E são baratinhos Ó, esse aqui é uma marca que se chama Aquaflora Eu não vim falar exatamente dessa máscara Porque tem outras máscaras da marca Que eu gosto bastante também Mas a Aquaflora é uma marca que ela custa muito baratinho E ela entrega um resultado muito bom Então se você tá aí tentando restaurar o seu cabelo Esse aqui é de reequilíbrio estrutural pro cabelo Eu gosto muito de um que é antioxidante Pra quem é loira Numa máscara assim que ela é roxinha E ela ajuda a ressaltar o loiro do cabelo É maravilhosa Essa aqui eu paguei R$29,95 Tem bastante tempo Não sei se continua esse preço E vende na maioria das farmácias aqui do Rio Aí vamos falar sobre hidratante Precisava falar pra vocês do Bepantol Derma Esse aqui é o meu favorito Eu já usei Bepantol Baby Já usei Bepantol pra lábios Acho que eu nunca usei o Bepantol líquido Não, não Eu já usei Porque eu misturava com máscara assim, ó Fica a dica que é maravilhoso Você pega um pouquinho de máscara de hidratação Joga o Bepantol Que você tem uma máscara incrível Esse cabelo vai ficar maravilhoso Enfim, gente Bepantol, como eu estou dizendo aqui pra vocês Serve pra todas as coisas da vida Você pode botar no cabelo Você pode botar na cara Você pode botar no corpo E aí eu amo o Bepantol Ele não custa baratinho Mas pras coisas que ele funciona E como ele funciona Eu acho que super vale a pena Quando eu tava no frio A única coisa que tava salvando a minha boca Toda craquelada Era o Bepantol E eu acho que ele tem uma gama de possibilidades Que você pode usar ele Que é maravilhoso Então Bepantol é um dos meus itens favoritos da farmácia Que não pode faltar no meu guarda-roupa Que eu guardo as coisas no guarda-roupa Mas, enfim Não pode faltar nos meus produtos de beleza Que estão na minha casa E aí outro produtinho Que quem me acompanha aqui sabe Com certeza que eu amo É a água micelar da L'Oreal Podia aqui falar pra vocês Vários lencinhos demaquilantes Que eu amo também Mas eu sou apaixonada pela água micelar da L'Oreal É a minha favorita, assim, de todas Eu acho que além dela tirar a maquiagem De uma forma suave Que você não sente que agride a sua pele Porque muitos demaquilantes Eu sinto o meu rosto formigando Eu sinto o meu rosto com ardência E eu que tenho um certo problema Algumas alergias com alguns produtos, assim Acaba prejudicando A água micelar da L'Oreal Eu sinto que ela é uma coisa muito leve Mas ela tira toda a maquiagem Assim, é lógico que ela não vai tirar aquele rímel A prova d'água Super, super, super a prova d'água Mas um rímel normal Ela tira E eu sinto também que ela ajuda a hidratar E a recuperar a minha pele Às vezes eu não uso ela como demaquilante Eu uso pra tirar as impurezas da pele Antes de fazer a maquiagem Estou gravando o vídeo Aí, por último Eu resolvi falar pra vocês Maquiagem de farmácia E aí eu selecionei aqui uma marca Que eu gosto bastante Que é a Maybelline Pelo menos assim, gente Coisas de farmácia Depende da farmácia que você tá falando Mas eu tentei buscar aqui Coisas que eu vejo em todas as farmácias Que eu vou Coisas que eu já vi, né Não só aqui no Rio de Janeiro Mas também que tem muito Em todas as farmácias do Rio de Janeiro Que é Maybelline Aí você vai falar Ai, Milena Porque você não fala da Vult Porque é isso que eu tô falando Não são todas as farmácias aqui no Rio Pelo menos que vendem Vult Que vendem Dailos São alguns pontos específicos Então eu resolvi falar Dos produtos da Maybelline Porque tá dominando Dominou todas as farmácias Tem em todos os lugares E é uma das minhas marcas favoritas Eu amo todos os produtos Dessa linha aqui Que é a Fit Me Amo pó, amo corretivo Amo a base Eu só não tenho blush São produtos que são muito baratinhos Mas que a qualidade é muito boa E rímel de farmácia, gente Porque às vezes a gente vê rímel aí Que são super caros E que não chegam no preço De rímel de farmácia Mais uma vez Maybelline aqui Representando os rímel de farmácia Representando uma das marcas Que eu mais gosto mesmo De rímel Que é a Maybelline Todos os rímel que eu testo Eu acho que eu nunca me decepcionei Com rímel da Maybelline Olha, isso é forte de falar Mas eu acho que é Tentando pensar eu nunca tipo Nossa, que rímel Nada demais, sabe? Nunca aconteceu isso E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado das minhas dicas aí Falando um pouquinho das marcas E um pouquinho dos produtos Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu procuro Seleciono outros produtinhos E outras marcas Que eu gosto bastante de farmácia E também me conta aqui embaixo Qual é a marca que mais predomina Na farmácia da sua cidade Porque é uma coisa bem legal Pra eu poder saber o que tá rolando E o que vocês querem saber Que é bem legal Pra testar Sei lá Deixa aí as coisas aqui embaixo No comentário mesmo Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí